Música Estou vendo o jacaré aqui. A senhora se vacinou contra a Covid? Contra a Covid? Vacinei. E arrependo. Não virou jacaré não, né? Não, esse jacaré representa a Lagoa da Pampuda. E o comunismo, ele é um risco real ou a senhora acha que não? É um risco real sim. A gente está sob esse risco. Nós já estamos um comunismo do judiciário. Nós já estamos dentro dele, com certeza. O comunismo pelo judiciário. Aqui no Brasil é pelo judiciário. A questão das joias, que valem 6,8 milhões, que o Bolsonaro recebeu. Isso é a coisa mais ridícula que tem. Entendi, mas aí quando, por exemplo, foi reclamado que o Lula lá ganhou o relógio. E cadê que devolveu? Está lá no pulso dele. A questão do triplex lá, que vale até menos que as joias. Não, não é só os contenders. Cadê nossos contenders que ele roubou tudo, ele é a Dilma? Onde estão? Por que não devolveram para o Brasil? Isso não é errado? Não, é errado o Lula. Ladrão é o Lula. Mas o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro para mim não roubou nada. A joia foi presente para ele. O que ele devolveu? Devolveu para não ter injeção de saco. Ele não precisa de joia. Ele é uma pessoa simples. Estou vendendo as joias. O que você acha da falsificação do cartão de vacinação? Não, não existe falsificação do cartão de vacina. Isso aí já foi mais do que é comprovado. E foi uma enfermeira que fez isso.